Oi, eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao Tibia Papo! E hoje você quer jogar aquele Retrozinho. Muitas pessoas se perguntam por que a Cipsoft não lança o servidor Retro. E qual seria a grande dificuldade de você lançar esse tipo de servidor, já que ele faz tanto sucesso entre os players. Mas calma que nós vamos ter uma conversa sobre o porquê disso acontecer e uma fala da Cipsoft em uma entrevista. E tá cansado de jogar global? Vem jogar o ZDOT comigo! Ela tem sistema de bazar atualizado, não é pay-to-in, fiel ao global com melhorias e modificações, VIP por um preço justo e acessível, atendimento rápido, 100% atualizado, ambiente seguro, sem toxicidade no PVP. Tá cansado do global? Vem jogar o ZDOT comigo! Link na descrição! E não se esqueça que o melhor site pra comprar coins do Tibia Moedas. Lá tem o melhor preço e a melhor entrega. E se cadastrando pelo meu link na descrição, participa do sorteio 250 Tibia Coins toda sexta-feira! Link na descrição! Vamos bater um papo aqui. Muitas pessoas clamam pra Cipsoft lançar o servidor Retro 7.6. Mas vamos ter uma conversa sobre essa versão que é importante a gente lembrar. O 7.6 é um servidor que não possuía muito conteúdo assim. Se você já jogou o Watch 7.6 e já desempenhou um bom tempo gasto dentro deles, você sabe que o 7.6 tem uma mecânica muito interessante, que é o PVP e também algumas funcionalidades da época. Mas se você estiver realmente jogando, você sabe que chega um momento ali onde o jogador trava. Por quê? Porque não tem mais muito o que se fazer. O jogo fica um pouco tedioso, o Rick é um pouco cansativo e o jogo é muito lento comparado ao Tibia atual. Então se você parar pra pensar, o 7.6, depois de um tempo, existe uma falta de conteúdo pra consumir, gerando uma queda de jogadores nesses servidores após o que eles chamam de PVP por dominação. Quando o servidor é dominado, acaba gerando uma guild ali que dominância. Essa dominância nessa época era muito forte, não tinha como bater de frente, não que hoje em dia seja tão diferente assim, mas o 7.6 ele limita muito o jogador. E foi nessa época que o Magic System do Tibia foi reajustado. E a mana se regenerava com taxas mais altas, avanços nas spells eram mais desafiadoras, porque exigia level. Muitos jogadores pedem o servidor 7.6 da Cipsoft. E o motivo dela não produzir isso, na minha opinião, é vai ficar com falta de conteúdo, vai ter poucos jogadores, e no final das contas não vai gerar o que é mais importante pra qualquer empresa. Lucro. Não vai gerar lucro. E os odds que duram muito tempo dessa forma, são odds 7.6 com modificações, novos conteúdos, áreas novas. Então a Cip teria que designar uma equipe pra fazer updates baseados naquela mecânica do 7.6. Pra tentar trazer isso hoje em dia é impossível. Se você pegar a mecânica do 7.6 e tentar jogar pra mecânica atual, não dá, o jogo mudou, a programação mudou, tudo mudou. Agora vamos pra outro sistema muito pedido pelos jogadores de Tibia. Lançar um servidor 8.60, 8.6, que é o que os jogadores de Tibia consideram como a época de ouro do Tibão. Eu acho uma época muito boa, mas eu considero época de ouro não, mas vamos lá. 8.60 foi o Summer Update 2010, que aconteceu no dia 30 de junho de 2010. Veio Firemine e a Lahar já tava bombando. Uma vasta gama de conteúdos pra se introduzir. E realmente era um Tibia muito bom o 8.60. Você se divertia muito. Muitas áreas legais pra caçar, quando não tinha 500 bots naquela época. Você tinha os Drakens e a Lahar, só que não tinha o sistema de imbuiment, não tinha Prey, não tinha Boost, não tinha o que nós temos hoje em dia. Foi um update muito importante na história do Tibia. Só que hoje, se você for lançar um servidor 8.60, baseado no global, estilo global, ele até dura por um bom tempo. Mas vai chegar um momento onde todo o conteúdo vai ser explorado. O problema de todos os jogos que nós jogamos, é que, por exemplo, você pega o New World, que hoje tá vazio, você pega os jogos que estão sendo lançados agora. Jogo que não tem muito conteúdo, ele perde jogadores fáceis. Por quê? Porque o jogador de MMO, ele não é mais um jogador que explora pouco. Ele é um jogador que explora muito, que consome rápido, e que quer cada vez mais. Então servidores 8.60 e 7.6, são servidores que dariam muitos problemas pra Cipsoft. A não ser que a Cipsoft lançasse um servidor 8.60, utilizando as mecânicas do servidor, e transformando para o mapa atual do Tibia. Isso conseguiria se encaixar no 8.60. No 7.6, não. 7.6 não tem como encaixar com o Tibia do jeito que é hoje. Mas o 8.6 tem como você fazer. E isso seria um dos servidores mais desafiadores do Tibia. Seria literalmente jogar no Hardcore. Imagina você ir pra dentro da Soul War, no 8.60, sem sistema de movement, sem sistema de play, e o negócio Hardcore mesmo. Sem Twist of Fate. Meu amigo, ia ser uma coisa de louco. Se eles lançassem desse jeito, daria muito certo. Porque a mecânica do 8.60, dá pra você trazer pro Tibia atual. Claro que ele é mais lento, claro que os Charles demorariam pra evoluir, mas imagina a galera do 8.60, com aquelas mecânicas, entrando na Soul War hoje em dia, sem nenhum imbuement, sem nenhuma defesa, sem nada. O quanto seria louco. Retrosão doido. Isso seria muito legal, e poderia dar certo. Mas, em uma entrevista ano passado, uma entrevista no qual eu legendei aqui, não tive a papo. Ricardinho, que saudade de você. Vem aqui me visitar na minha ilha. Eu tô tão sozinho. Vem cá pra gente brincar de hot warm, vem. Que isso, né? Ué, que isso? Não, vou pegar as amazos aí. Vou levar pra ir com a gente, fazer uma brincadeira gostosa. E aí, você aí, quer me ajudar a ajudar o Eremo, cara? Com apenas 2 reais por mês, o dinheiro de um cafezinho, você me ajuda a manter o canal, conteúdo diário pra vocês. Conhece lores, dicas e afins. Ganha acesso a um grupo do WhatsApp com mais de 150 Tibianos. E um salve aqui no vídeo. Um salve pro Rafael Pereira, pro Lick, pro Matheus Tavernari, pro RK Paps, e pro Eino Bertolini. Muito obrigado, irmãos. Porque Tibiano, ele apoia Tibiano. E não se esqueça que o melhor site de apostas é o Tibia Blackjack. Lá tem sistemas de apostas com BNBs, Tibia Coins e muito mais. E, além disso, apostas esportivas. Link na descrição. E o canal Tibia Tips tá bombando. Vários conteúdos pra você aí que quer saber mais sobre Tibia e aprender. Um canal da Papo Produções. Link na descrição. Aonde o Stefan Volker deu uma entrevista pro site MyMMO, ele disse, nós não temos previsão, nem intenção, de lançar um servidor retrô dentro do Tibia. Pois isso iria contra a nossa programação atual do jogo e também lembraria épocas onde a toxicidade era muito grande. Isso são palavras do criador, não minha. Eu acredito que um 8.6 com o mapa atual daria certo. Acredito. Mas pra isso teria que tirar Boost, Prey, Imbuimento que só surgiu em 2016. Teria que tirar tudo isso. Só que aí vem aquela pergunta. Onde a Cipsoft lucraria? Talvez ela lucraria no sistema de prêmio? Muito baixo o lucro da Cipsoft no sistema de prêmio. Talvez no Bazaar. Porque os Charges de 8.6 seriam muito disputados? Talvez. Mas eu acredito que se ela lançasse um servidor 8.6, ela deveria pelo menos deixar a Boost que isso dá um lucro pra ela. Agora, Prey, Imbuimento e tudo mais não faz parte dessa mecânica. Vocês conseguem entender agora o porquê da Cipsoft não lançar um sistema retrô? Não lançar um servidor retrô? Porque existem muitas limitações e existe também uma grande pergunta. Uma pergunta que todo dono de empresa faz. Eu vou lucrar com isso? Eu vou profitar com isso? Ou isso só vai me dar mais despesas? Agora eu concordo que um 8.6 sem sistema de Imbuimento, sem sistema de Prey e você colocando o mapa atual do Tibia, atualizar ele conforme atualiza o Tibia seria hardcore, seria insano e seria muito massa. Imagina uma livraria, uma Ferumbras Ascendent sem o sistema de Imbuimento, cara. É porque muita gente não entende. Mas o sistema de Imbuimento mudou o Tibia. E aí, qual é a sua opinião sobre isso? Escreva nos comentários. E se você viu o vídeo até aqui, escreva, bora jogar o retrô que eu vou deixar aquele coraçãozinho. Eu sou o Ricardo, cara. Seja bem-vindo ao Tibia Papo.